Zé Diego, mais um acidente de trânsito registrado pelas lentes do comando policial, dessa vez no cruzamento da avenida Alexandre Guimarães com a rua Arruda Fonte Cabral, a antiga rua 11 no bairro Adnão de Carvalho, aqui em Porto Velho, na tarde desta segunda-feira. Segundo informações de testemunhas, o rapaz que ficou acidentado transitava de moto na avenida Alexandre Guimarães em direção à zona leste, quando o carro que a gente acompanha nas imagens teria invadido a preferencial e acabou atropelando o rapaz, que acabou sendo lançado na calçada de um estabelecimento comercial. No entanto, ele sofreu algumas leves escoriações pelo corpo, a equipe de resgate foi acionada, no entanto, o rapaz decidiu ser socorrido em um carro particular até a unidade de pronto atendimento da zona leste, enquanto o motorista do veículo permaneceu no local aguardando a chegada da polícia militar para prestar esclarecimentos e fazer o registro do boletim de ocorrência.